Música Oh Gadget Música 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 Eita porra Bicho pesado Não Opa Dá um cachaçinha aí Um real ou dois reais Um real pode ser Música 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 Só pra eu... Vou tirar uma rapidinha aqui. Toma, pode se aproximar, pode se aproximar sua aí. Oxê, cara, cadê meu bujão? Oxê, acho que roubaram meu bujão, cara. O bujão tá caro, homem. É por isso que eu não tiro o meu das costas, que aqui está feio. Oxê, acho que roubaram meu bujão. Oxê, acho que roubaram meu bujão.